Hora de Viva Bartzen aqui no programa e hora de você fazer a sua cozinha, porque a Viva Bartzen já começa o ano com uma super promoção. E essa promoção é boa, não é, Arthur? Eu estou aqui com o arquiteto Arthur, aqui da loja, porque a gente já vai sabendo mais ou menos quanto que a gente vai gastar, não é? Sim. É, na verdade, a moeda das clientes acaba se perguntando isso, né? Vem direto perguntando mais ou menos quanto que eu vou gastar. Então, uma cozinha em torno, por exemplo, de uns 12 metros quadrados, vai girar em torno de 18 mil mesmo. Consegue fazer uma cozinha boa por 18 mil reais, não é? E com uma grande vantagem, gente, esse valor, claro, que ele vai variar dependendo da escolha, dos acabamentos, da parte interna, não é? Mas a grande vantagem que tem é que essa cozinha é personalizada para você, ela é projetada para você, ela não vem já com os módulos prontos, não é? A pessoa que vem, escolhe, não é? É, no briefing, quando a gente conversa com o cliente, a ideia é que ele nos traga um pouco dos gostos dele, as cores preferidas, o que ele prefere ter na cozinha, quais as necessidades exatas que ele vai precisar. E aí, de acordo com isso, a gente vai desenvolver o projeto. Sim. Esse valor pode diminuir, pode aumentar também, mas vai tudo do gosto dele, é certo como base, né? Eu acho que é bom, sabe, Arthur, porque às vezes a pessoa tem uma verba limitada e ela também pode chegar aqui e dizer para vocês, não é, olha, eu tenho tanto, quero gastar tanto, preciso fazer uma cozinha nova, mas tem que ser até tanto e vocês dão um jeito de adequar, de entregar o melhor, menos aquele valor, né? É, nada mais prazeroso do que eles chegarem já com um valor certo, porque nós vamos ajudar ele a chegar nesse valor. Sem dúvida. A ideia não é tentar ali bater valores e tal, é tentar chegar no valor ideal pra ele. Pra ele. E aí, de acordo com o nosso conhecimento, a gente vai ajustando e vai conversando. Claro. Pra chegar naquele valor. Melhor dentro do valor que o cliente dispõe, né? Isso. E tem muitas pessoas, Arthur, que se constrangem às vezes de chegar na loja e dizer... A grande maioria. É, eu quero gastar até tanto. E não é motivo de constrangimento, né? Nem. Porque a gente direciona uma verba pra tal coisa, outra pra outra e nada melhor do que ser claro com vocês, pra vocês poderem ajudar da melhor forma, né? É, nós somos muito transparentes, né? Então, quanto mais legal for essa transparência, melhor. A gente consegue chegar no valor ideal pra ele. E é isso que eu gosto aqui na Viva Barsen. Porque a Viva Barsen nos deixa muito à vontade pra gente chegar e poder fazer um melhor negócio pra gente, não é? E realizar o nosso sonho dentro da nossa realidade. A Viva Barsen fica aqui na Brine Brasil Milano. Qual é o número aqui, Arthur? 767. 767. Quase em frente ao Zafari e Genópolis, um pouquinho antes de chegar no Zafari. Quase esquina com a Carlos Gomes e está aqui esperando pela sua visita. No sábado, vocês estão abrindo agora? Estamos abrindo até as 16h. Perfeito. E, claro, dependendo do tamanho da cozinha, por exemplo, ou do ambiente, a gente talvez até consiga fazer ele uma hora. Tá, show, né? Então tá. Semana que vem tem mais Viva Barsen pra vocês. Obrigado.